Olá pessoal, excelente noite. Eu já estava aqui na conexão do YouTube, mas eu estava esperando ainda conectar pelo Instagram, por isso que eu estava quietinho, tá bom? O pessoal que está aí me acompanhando pelas redes sociais já está me recebendo bem, como é que está a transmissão para vocês? Áudio, vídeo? Estou vendo que tem gente entrando aí, o Marcos Moral, Tainara Martins, Gilberto Silva, o Alan da minha equipe, que o Valmir também já está aí, Hélio Avelino, MS Trânsito, Marnilza Moita, Luiz Cláudio Inocêncio, Noeir Santos, Lenita Parmigiani, pelo Instagram está o agente Cláudio, na Carrarada, Sane Ferreira, Roberto Carvalho, Bruno Melo, Natália, Rony Miller, Adriana Medeiros, bacana, bastante gente aí, Simone Alves. Eu não tenho utilizado muito o Instagram, nem para transmissão ao vivo, como vou fazer hoje, nem para divulgação de vídeos, e é uma excelente ponto também de transmissão de conhecimento, né? É uma forma aí de a gente estar em constante comunicação. Então, agradeço àqueles que ou viram a propaganda da live de hoje e entraram, ou eventualmente perceberam que eu estou online e também vieram aqui ver o que eu tenho a falar, tá certo? A ideia hoje é uma live não tão demorada como a gente costuma fazer, nossa live TransaSorte, nossos cursos, mas uma live explicativa do curso que estamos prestes a fazer no início de setembro. Eu estou em Brasília essa semana, mas por sugestão do Alan, que está cuidando do marketing da nossa empresa, ele sugeriu que a gente fizesse essa live, porque muita gente estava encaminhando mensagem, solicitando informações sobre o curso, nada melhor que o professor do curso, o idealizador do curso, explicar como é que esse curso vai ocorrer, tá? Então, a ideia é explicar para vocês qual é a sistemática, o objetivo, a formatação do curso que eu denominei 25 anos do Código de Trânsito Brasileiro e abrir aqui algumas promoções relâmpago para quem se inscrever entre hoje e amanhã, aproveitando esta oportunidade, tá certo? Muitos de vocês já me acompanham, já têm feito os meus cursos, participado dos meus treinamentos, adquirido meus livros, recebido aí as minhas novidades via lista de transmissão e eu sou extremamente grato com essa parceria, com esse prestígio que vocês me dão e sei o quanto eu tenho contribuído também para o aperfeiçoamento profissional de todos vocês, tá? Já faz alguns anos que eu tenho feito um curso chamado Retrospectiva da Legislação de Trânsito. Todo início de ano eu costumo fazer a retrospectiva do ano anterior, né? E na medida que os anos vão passando, obviamente, as coisas vão se acumulando, porque a gente tem cada vez mais que estudar normas de trânsito, não só aquelas que foram publicadas mais recentemente, mas também aquelas que, dada a sua importância, também merecem ser revisadas, algumas porque estão em plena vigência, outras porque tiveram um significado histórico que nos faz compreender a legislação de trânsito atual. Então, alguns de vocês já têm feito sistematicamente essas retrospectivas comigo. Algumas delas eu fiz via curso presencial, em outras em curso à distância, as duas mais recentes, por causa da pandemia, né? E agora, então, atendendo alguns pedidos e em homenagem, em comemoração aos 25 anos de publicação do Código de Trânsito Brasileiro, nós faremos uma retrospectiva enorme, né? Dos 25 anos do Código de Trânsito de Trânsito Brasileiro. É claro que, em dois dias, nós não teríamos condições, se não houvesse aí uma capacidade de síntese da minha parte, de falar sobre absolutamente tudo o que aconteceu na legislação de trânsito. Tem coisa até que a gente pode simplesmente citá-las e não aprofundar muito a informação, porque não está mais em vigor, né? O objetivo desse curso, 25 anos do Código de Trânsito Brasileiro, é permitir que os meus alunos fiquem plenamente atualizados dessas mudanças da legislação de trânsito, que ocorreu nesses 25 anos, desde que o Código atual foi publicado, em setembro de 1997. Então, completaremos agora, no mês que vem, esses 25 anos, por isso o nome do curso. E, em especial, porque estamos próximos da Sistema Nacional de Trânsito. E eu sei que acabo sendo referência para muita gente que trabalha dentro do Sistema Nacional de Trânsito ou de forma indireta com o SNT, né? Por exemplo, advogados, despachantes, instrutores de trânsito, diretores de autoescola. São profissionais que não estão na administração pública, mas que dependem também de um conhecimento a respeito da legislação de trânsito para exercer as suas atividades profissionais. E, inevitavelmente, acabam sendo convidados para ministrar palestras, dar entrevistas, ministrar cursos, participar de simpósios, de fóruns, de congressos durante a Semana Nacional de Trânsito. E, às vezes, faltam determinadas informações, porque é tanta coisa que muda, né? Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu costumo dizer que a legislação de trânsito tem três características muito marcantes. Primeiro, porque ela é muito complexa, ela não se esgota na legislação, não se esgota no CTB, é complementada pelas quase mil resoluções do CONTRAN já. Além das resoluções do CONTRAN, portarias da Senatran, portarias dos DETRANS, resoluções ou deliberações dos conselhos estaduais, é muito complexa. Quem começa a estudar a área não sabe nem por onde começar, fica extremamente perdido para acompanhar todas essas normas. Além de ser complexa, ela é muito dinâmica, porque está sempre se alterando e, infelizmente, é cheia de falhas. São as três características marcantes que eu costumo dizer da legislação de trânsito. Complexa, dinâmica e, infelizmente, cheia de falhas. Eu espero que, em dois dias de treinamento, a gente consiga dar uma apresentação da legislação de trânsito de forma a que cada um desses alunos, desses profissionais, tenha uma visão não só atualizada, mas também mais ampla sobre a legislação de trânsito em vigor. E, já aproveitando algo que eu vou esmiuçar no início do nosso curso, no dia 3 de setembro, eu quero fazer aqui uma rápida retrospectiva da legislação de trânsito no Brasil, que muitos de vocês até já conhecem. A legislação de trânsito no Brasil começou em 1910, mas de maneira esparsa, porque não havia um código específico para isso, para tratar do trânsito. Nós começamos tendo leis sobre determinados assuntos. A primeira norma sobre trânsito já estava de transporte subvencionado, eram assuntos voltados ao transporte, não só ao trânsito. E aí essas leis foram sendo editadas ao longo dos anos, e começou em 1910 por uma razão muito simples, foi justamente quando começou praticamente a produção do automóvel em série, passando a exigir uma preocupação maior do legislador em relação às regras viárias. Mas o primeiro CNT, o primeiro código de sonho de trânsito, veio só em 1941. Um código que vigorou por pouco tempo, porque no mesmo ano, em setembro, esse código de janeiro foi revogado, e passando a termos o segundo CNT, que vigorou até 1966. Em 1966, o terceiro CNT, que foi complementado em 1968 pelo RCNT, e esse foi o que vigorou um pouco mais de tempo, durante 31 anos, e foi revogado somente em 1997. Nós estamos caminhando aí para ser o quarto código de trânsito mais antigo do Brasil. Ainda não chegamos lá, porque vamos completar 25 anos, e o anterior chegou a vigorar por 31 anos. Agora, uma curiosidade interessante, é que o Conselho Nacional de Trânsito, eu falei agora há pouco da complexidade da legislação, o Conselho Nacional de Trânsito foi criado em 1941, com o primeiro CNT, e tinha a responsabilidade de elaborar normas complementares ao código, como é hoje, embora tenha várias discussões que a gente vai discorrer ao longo do curso. A ação direta de consolaridade, por exemplo, que trata da competência normativa do CONTRAN, é algo que vamos abordar no nosso curso. Alguns já viram isso comigo numa das nossas lives trans da sorte, que participa desde o início. E, de 1941 até 1997, quando nós passamos ao quarto código de trânsito, que deixou de se chamar CNT, Código Nacional de Trânsito, para ser CTB, Código de Trânsito Brasileiro, foram editadas, anotem aí, para quem não sabe dessa informação, foram editadas 836 resoluções do CONTRAN. Hoje, após quase 25 anos de vigência do atual código, nós já estamos com 977. Não que tenha continuado a contagem a partir da 836 e partir para a 837 e assim por diante, porque quando mudou do terceiro para o quarto código de trânsito, zerou a contagem. Então, nós encerramos todo aquele período, e não foram 31 anos, foram 50, é mais de 50 anos, porque é de 41 até 97. São 56 anos. Em 56 anos, nós tivemos 836 resoluções do CONTRAN. A resolução número 1 foi em 1941. Então, 836 resoluções. em 25 anos, ou seja, menos da metade do tempo, nós já ultrapassamos essa quantidade. Já foram editadas 977. Como é que você faz para conhecer tudo isso? É praticamente impossível. Então, o meu desafio no curso do dia 3 e 4 de setembro é passar essa visão geral para os alunos. Dessas 977 resoluções, quais delas estão em vigor? Quantas delas estão em vigor? Quais são as realmente importantes? Uma coisa que eu sempre proponho aos meus alunos que querem estudar, querem avançar na especialização, querem conhecer mais da legislação de trânsito, eu pergunto sempre, você já leu as resoluções do CONTRAN? Não é simplesmente passar os olhos por ela, você já leu do início ao fim? Porque não é um livro agradável de ler, não é um livro de ficção, um livro de romance, é um assunto extremamente técnico. Você pega resoluções, por exemplo, que têm centenas de páginas. A maioria dos profissionais de trânsito não tem essa paciência para ler. E aí é entre o papel do professor, o papel de um consultor, o papel de alguém que já está há mais tempo na estrada, que pode auxiliar você nesse processo de compreender o que é importante das resoluções. Não que a leitura seja dispensada. Quem tiver paciência, tiver tempo, tiver coragem de ler todas as resoluções, é claro que será sempre uma boa ideia. Num curso, a gente tem condições de aprofundar um pouco mais os debates. Estou vendo aqui pelo pessoal que foi entrando, agradeço aos que chegaram depois do início das minhas apretações aqui, das minhas explicações. Agradeço por estarem presentes. E também tem muita gente que já me acompanha há bastante tempo, para o pessoal que participa das lives, que já está acostumado a me ouvir aqui pelo YouTube. Pelo Instagram, não tem sido tão comum a minha participação. E agradeço também quem percebeu que eu estava aí pelo Instagram e resolveu entrar no meu perfil. Basicamente, essa é a tônica do curso do dia 3 e 4 de setembro. Ele é voltado para todos os profissionais de trânsito que queiram ter um contato mais detalhado com a legislação de trânsito brasileira, principalmente com ênfase nas questões mais atuais e que a gente costuma dizer na escola, nos cursos, a gente costuma brincar com isso, que vai cair na prova. E a prova, nesse caso, é a Semana Nacional de Trânsito, que começa no dia 18, o curso é dia 3 e 4, e vai cair na prova, na Semana Nacional de Trânsito, com certeza, muitas das coisas que a gente vai estudar no final de semana, dia 3 e 4. Quem é convidado para congressos, seminários, cursos, palestras, entrevistas, precisa fazer esse curso, porque é a forma de você tirar todas as suas dúvidas e estar preparado para as perguntas e para a montagem das suas aulas na Semana Nacional de Trânsito, que vai ocorrer duas semanas depois do nosso curso. Está certo? Nós estamos aí já com vários alunos matriculados, o curso já está confirmadíssimo, temos alguns alunos aí que estão ainda passando por um processo de aquisição via órgão público, que também é uma questão importante para quem trabalha em órgãos de trânsito, é possível você contratar esse curso por inexigibilidade de licitação, que é uma previsão da lei de licitações, quando a competição é inviável. Mesma coisa, você vai contratar um show de um artista consagrado. Não adianta você fazer licitação para ver quem você vai contratar. Você quer contratar aquele artista porque você gosta do gênero musical, das músicas daquele artista, então tem que ser aquele artista. A lei de licitações, tanto a antiga quanto a nova, prevê casos em que a licitação não é exigível, quando você vai contratar um técnico específico para aquele assunto. E aí o meu currículo, a minha história profissional é suficiente para inexigir a licitação e o órgão público poder pagar para os seus servidores esse curso. Essa explicação é importante. Inclusive, quero agradecer o meu amigo Marcelo Magalhães, que eu vi que ele estava presente, até tinha postado aqui, o GT está ligado na live, manda um salve para a Paula, Rosa, Daniel e o Ninja, que já foram jantar. A gente estava em reunião do grupo de trabalho de revisão do manual das redes de pesquisa de santos, até agora há pouco, eu falei para eles que não iam acompanhar no jantar porque iam fazer a live, mas eles estão lá e ligaram a transmissão. Muito bacana. E o Marcelo Magalhães faz parte aqui do nosso GT, é da Guarda Municipal de Macaé, advogado, faz parte do jurídico de lá, e está viabilizando a contratação do curso do dia 3 e 4 para 30 servidores lá de Macaé. Agradeço extremamente o apoio do Marcelo, o reconhecimento do Marcelo, foi aluno da pós-graduação do SEAT, hoje representa comigo o SEAT, uma instituição de treinamento na Câmara de Temática de Esforço Legal do CONTRAN, e é um exemplo que eu faço questão de destacar aqui, não só de agradecer, mas para dizer que aqueles que são servidores públicos podem ir querendo fazer o curso, devem conversar com os seus gestores para que o órgão público pague o curso para vocês, está certo? É um investimento que não tem que sair do seu bolso, é um investimento que o órgão público tem que fazer. Aliás, a própria legislação que trata da utilização do dinheiro arrecadado com multas de trânsito prevê a possibilidade de utilização do fundo de multas para treinamento dos servidores, em especial os agentes da autoridade de trânsito. Então, aqueles que tiverem interesse, solicitem para a minha equipe, o pessoal que está assistindo pelo YouTube aí, eu vou colocar aqui o número, embora a maioria já tenha o número da minha equipe, que é o 989139362. Não está aparecendo aqui no Instagram, mas a maioria tem também, dá para fazer contato pelo Instagram, a minha equipe responde por lá, que é o dvd11-989139362. Tanto para você fazer sua inscrição, obter informações e também pedir cópia dessas justificativas para se realizar o curso sem a necessidade de se fazer a licitação. Isso é perfeitamente legal, perfeitamente possível, basta ter dinheiro em caixa e vontade para se aplicar o dinheiro na obtenção do conhecimento. Recentemente, também conseguimos viabilizar com a prefeitura de São José, uma cidade de Santa Catarina, próxima capital. O pessoal agradeço muito aqui também nessa oportunidade que a prefeitura inscrevesse 24 dos seus agentes, dos guardas municipais de lá, para que façam a nossa live Trássio da Sorte, que muitos aqui já participam. E aqueles que ainda não participam e trabalham em órgão público, é importante que vocês também solicitem isso, que o órgão público faça o custeio desse tipo de treinamento, tá bom? Então, tivemos aí um contrato com duração de um ano, a começar agora, da próxima live, que é aqui em 40ª, na semana que vem, para 24 servidores da Guarda Municipal de São José e Santa Catarina, também por inexigibilidade de licitação, tá bom? Então, temos alguns exemplos, temos justificativa para isso, temos cópia desses contratos, desses termos de referência, e que vale a pena para aqueles que trabalham em órgão público correr atrás, tá? E eu faço questão de falar isso porque é um investimento, é um curso que, se for sair do seu bolso, a primeira coisa que você pensa assim, o que eu vou ganhar com isso? O órgão de trânsito vai ganhar muito com a capacitação dos seus servidores, seja o pessoal que trabalha na fiscalização, o pessoal que trabalha no julgamento de recursos, o pessoal que trabalha com implantação de sinalização, a própria autoridade de trânsito, já tive muitos secretários, diretores, dirigentes, meus alunos até hoje, tenho sempre essa oportunidade de ter esses profissionais participando dos meus treinamentos, para o órgão de trânsito se ganha muito investindo em capacitação. Existem alguns profissionais que têm atividades comerciais em que o conhecimento da legislação de trânsito é essencial, porque aí vale a pena ele investir também, né? Você pega, por exemplo, um advogado que trabalha com recursos de multa, de suspensão, de cassação, ou alguém que não seja advogado, mas presta esse tipo de serviço, temos aí vários colegas nossos, vários alunos nossos que têm esse tipo de atuação profissional, que muitas vezes ele cobra lá para fazer um recurso de suspensão, mil reais, mil e quinhentos reais, um recurso de cassação, dois mil, três mil, e eu não estou chutando valores aqui, são valores que eu vejo os profissionais cobrando tranquilamente na sua atividade profissional. O único processo que ele pega desse ele já paga num treinamento como o nosso, possibilitando que ele tenha um conhecimento plenamente atualizado e que vai, obviamente, fazer com que o serviço dele seja um serviço melhor, né? Então, ele investe em si mesmo para ter esse retorno profissional. Eu tenho plena ciência que para um agente de trânsito, para um guarda municipal, para um policial militar, para um bombeiro, para um diretor de trânsito, ter que tirar do bolso para fazer um treinamento de algo que ele precisa para a própria administração é injusto. A administração tem que pagar o curso para ele, tá? E por isso que eu faço questão de dar essa explicação aqui para vocês, para dizer que há um caminho legal nesse sentido, nós podemos auxiliá-los na construção disso e dar tempo de fazer. Basta ter interesse, tá certo? Então, de hoje, que é terça-feira até o próximo final de semana, não nesse, no outro final de semana, nós temos aí mais de 10 dias, dá para tramitar tranquilamente esse processo, é só ir de mão em mão nas pessoas certas que é possível fazer esse pagamento. A gente passa para vocês toda justificativa legal para que vocês tenham condições de tramitar esse processo, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês os valores e as promoções que nós teremos para quem está assistindo essa live aqui que está com transmissão simultânea no YouTube e no Instagram. Estou vendo aqui que temos 67 pessoas no YouTube, nesse momento, e 29 pessoas no Instagram. Acredito que alguns poucos aí estão simultaneamente como eu estou, mas se a gente considerar aí que são pessoas diferentes, 100 pessoas nos assistindo nesse momento, tá? Então, independente da quantidade de pessoas que tiver interesse em aproveitar a promoção, basta encaminhar a mensagem para a minha equipe ou mesmo clicar no link que eu vou postar aí. Vou até pedir para o Alan me auxiliar, colocar tanto aqui, eu vi que ele está nos dois, tanto no YouTube quanto no Instagram, Alan. Coloca aí qual é o link que você tinha me mandado naquele momento para que por meio desse link possa ser feita a inscrição. O Alan está cuidando de todo o nosso marketing, inclusive foi quem montou o site novo, não sei se vocês já deram uma olhada, é julivermodesto.com.br e ele vai postar aqui qual é o link para que possa se fazer a inscrição. Independente de quantas pessoas quiserem, quem fizer a inscrição ainda hoje ou até amanhã, a gente vai dar uma promoção especial aí, porque o valor do curso tem duas opções, ou presencial, mas o presencial, a quantidade é limitada, porque nós temos a quantidade de pessoas que cabem na sala, nós vamos fazer num espaço próximo da Paulista, no bairro do Paraíso, aqui em São Paulo, nesses dois dias, 3 e 4 de setembro, é um sábado e domingo, 9 da manhã até as 17h30, 18h. o Edilson está perguntando se o instrutor pode fazer esse curso, esse curso não tem pré-requisito, tá? Qualquer interessado pode fazer esse curso, ok? Então, você será muito bem-vindo aí, caso queira fazer. O Comu está dizendo, verdade, concordo plenamente, falo com bastante propriedade, que a administração pública não vê o trânsito como prioridade na inclinidade das pessoas, pois é, e esse investimento é muito importante que se faça, tá bom? Então, nós temos duas opções. Se você quiser fazer o curso presencial, o valor desse curso pelos dois dias é de R$ 1.425,00, tá? Se você quiser fazer o curso à distância, com transmissão ao vivo, nós faremos, então, a transmissão de tudo o que está acontecendo, ensino síncrono, ou seja, você vai estar assistindo no mesmo momento que o pessoal está no presencial, e se você não puder assistir ao vivo, depois vai ficar gravado para o que você assista depois. E o legal de você participar ao vivo é que você vai poder mandar naquele momento as suas dúvidas. E aí, minha equipe vai estar lá, vai ler a dúvida, vai perguntar para mim ao vivo e eu já vou responder, tá bom? Então, o valor desses dois dias para o treinamento EAD é de R$ 1.140,00, tá? Então, o presencial R$ 1.425,00, o EAD R$ 1.140,00. Nós começamos a divulgar esse curso faz uns dois meses, estava no primeiro lote, aí eu limitei o primeiro lote até o final do mês passado e agora estamos no segundo lote. O segundo lote, o valor é de R$ 1.067,00 no presencial e R$ 857,00 no EAD. Mas para quem está participando da live de hoje e quiser se inscrever entre hoje, no máximo até amanhã, eu vou aplicar o mesmo valor do primeiro lote para quem, alguns já se inscreveram, né? Eu fechei esse primeiro lote, ele não está mais sendo aplicado, mas eu vou aplicar para vocês, tá? Então, quem se inscrever entre hoje e amanhã, no presencial R$ 997,00, o que equivale a menos R$ 500,00 por dia, né? Do curso, e o EAD R$ 798,00, quase R$ 400,00 por dia, tá bom? Então, valor especial, promocional, para quem se inscrever entre hoje e amanhã. presencial R$ 997,00, EAD R$ 798,00. É possível parcelar isso daqui, a gente estava parcelando em quatro vezes até via Pix, mas para que a pessoa terminasse de pagar já no mês do curso. Agora, como a gente já está em cima, dá para a gente parcelar em duas vezes via Pix, ou se você quiser passar no cartão, aí dá para parcelar até 12 vezes no PagSeguro. Independente dessas opções que eu estou passando para vocês, aqueles que queiram realizar o curso e o único óbvio se for o valor, for o pagamento, for o dinheiro, nesse momento, se você falar eu quero fazer o curso, mas agora eu não tenho esse dinheiro, converse com a minha equipe que a gente dá um jeito, tá bom? Você pode parcelar mais vezes, você pode falar quando que você vai conseguir pagar esse curso, se vocês fecharem mais pessoas, a gente pode oferecer um desconto para vocês, de repente, tem aqui quatro amigos que querem fazer o curso, a gente vê um desconto para vocês, tá bom? O óbvio para fazer o curso não pode ser o investimento financeiro, porque o investimento financeiro a gente dá um jeito. Agora, se for questão de data, de prioridades, aí é com vocês, tá bom? se o óbvio, se for acaso, se for financeiro, a gente resolve, tá bom? Entre em contato com a gente, ok? Além desse valor promocional, que a gente vai voltar ao primeiro lote para quem se inscrever hoje e amanhã, eu elenquei aqui alguns bônus que eu vou dar para vocês, tá? Eu vou dar a vocês um curso que já está gravado, que alguns até já fizeram, para aqueles que não fizeram, vai ser uma forma de reforçar o que a gente vai aprender em dois dias, que é o curso chamado 22 anos de CTB em quatro horas. Na verdade, eu pretendia fazer a gravação em quatro horas, mas foi bem mais do que quatro horas e eu fui comentando todas as leis que alteraram o CTB durante 22 anos. Agora, a gente vai falar de 25 anos de CTB. De qualquer forma, o que está gravado aqui vai ser essencial, principalmente, se você conseguir assistir antes do dia 3, porque aí você vem para a aula no dia 3 com todas essas informações na cabeça. Você vai conseguir até fazer perguntas mais elaboradas com base no que você assistiu no vídeo. Então, vale muito a pena. Quem já fez esse curso aí, vê de novo também, vale a pena vir com esse curso na cabeça. 22 anos de CTB em quatro horas. Um outro curso que eu tenho gravado se chama Alteração de CTB pela Lei 14.071-20, que é a lei que mais alterou o código nesses 25 anos. Nós já estamos partindo agora para a 43ª lei. temos 42 leis que alteraram o código. Estamos prestes a ter a publicação da 43ª, que é o projeto de lei de conversão da medida provisória de 1.112, aliás, desculpe, de 2022. E essa lei 14.071, ela é bastante importante, porque foi a que mais alterou o código de trânsito. tem um outro curso gravado anterior a esse que é de alterações do CTB pela Lei 13.281 de 2016. Também estou anotando aqui porque ela estava fora da minha colinha, mas eu também vou dar esse curso aqui para vocês de graça. Então, vocês vão ter o curso 22 anos de CTB em quatro horas, Alteração de CTB pela Lei 14.071, Alteração de CTB pela Lei 13.281. se vocês conseguirem assistir esses cursos antes de 3, 4 de CTB, vocês vão aproveitar ainda mais, tá bom? Vale mais a pena. E tem uma live transda sorte em que eu falei das resoluções do CONTRAN antigas que ainda estão em vigor. Essa aqui também eu vou dar para vocês de bônus, tá? Esses bônus eu vou dar para quem já se inscreveu, viu, Valmir? Deixa anotado aí que para quem já se inscreveu a gente também vai dar esses bônus, porque eles se inscreveram até antes. Então, bônus que eu estou lançando agora, eles não faziam parte do curso, tá? Então, quem já se inscreveu eu vou dar esses bônus e para quem se inscrever entre hoje e amanhã vai ganhar esses 4 bônus. E tem mais um bônus aqui, ó. O Antônio, você está dizendo que está na expectativa do novo CTB? Eu também estou na expectativa. E eu pretendia já no dia 3 e 4 de setembro entregar para vocês o CTB Bolso que faz parte desse valor aqui do curso. Você vai receber certificado, vai receber o CTB Bolso e quem vai fazer o curso presencial também tem o coffee break incluso, né? Só que não vai dar tempo de sair o CTB Bolso, porque eu estou aqui na expectativa de ser sancionada a lei de conversão da medida para o 0.112 e até agora nada. Só que a presidenta da República tem 15 dias de prazo, foi encaminhado para o presidente no dia 9 de agosto, então está estourando já. Até semana que vem eu acho que sai essa lei aí. Então, eu estou aqui com ela no gatilho, está tudo pronto já o material. Só que até eu mandar para diagramação, mandar para gráfica, não vai ficar para o dia 3 e 4. De qualquer forma, vocês vão ficar com esse CTB de presente, tá? Eu vou encaminhar para vocês pelo correio. Vocês só não vão ter esse código para o dia da aula. Só que daí eu vou entregar para vocês o material, para vocês acompanharem a aula e depois eu mando pelo correio o CTB Bolso. Todos que se inscrevam no curso, tanto presencial quanto EAD, vão ganhar o CTB Bolso atualizado. E eu vou agora incluir mais um bônus, que é para quem já está inscrito e se inscrever entre hoje e amanhã, que é esse material do CTB Bolso em formato e-book, que eu tenho na Amazon, eu sistematicamente venho atualizando e eu vou deixar atualizado com essa lei de conversão da MP112. Então, é uma edição comemorativa aos 25 anos desse CTB. Vocês vão ganhar, então, tanto o formato impresso, que eu vou mandar pelo correio depois, quanto o formato digital. E aí, o formato digital é possível que no dia 3 vocês já estejam com ele e aí vocês acompanham a aula pelo tablet, celular ou pelo computador. Tá bom? E pode depois consultar também, tem esse material para consulta. Eu vi que o Maurício, por exemplo, está presente aí, o Maurício que sempre me acompanha também, até fez um comentário aqui, assessoria para empresas, segmento de transportes, também é um excelente nicho aí de interesse para a realização do nosso curso. e o Maurício é uma pessoa que consome toda vez que eu lanço aí o CTB em formato e-book, ele gosta bastante do formato e-book, tá? Então, vocês terão os dois, tá? Tanto o impresso quanto o e-book. Ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco bônus que eu pensei hoje aqui, a minha equipe nem estava sabendo ainda, então, por isso que eu falei para o Valmir anotar aí, tá, Valmir? Anota aí esses bônus, ala, anota aí. São bônus que eu não tinha pensado ainda em oferecer e hoje, enquanto estava preparando no nosso salário, eu fui pensando aqui o que eu poderia oferecer a mais para vocês além do desconto. Quem fizer a inscrição, então, hoje ou amanhã e todos aqueles que já se inscreveram terão a oportunidade de além de ter um investimento menor, também ter essa quantidade de bônus incríveis para o seu aprimoramento profissional, beleza? Vamos ver aqui as perguntas que porventura tenham sido encaminhadas. Meu boa noite para o Márcio Martins, o Ricardo Barbosa que é lá de Itaboraí, o Márcio Bulhões, o Márcio Alexandre Ribeiro, Márcio de Campinas, a Naira Lima, lá do Detran do Ceará, a Mari Neis, do Detran de Curitiba, do Paraná, a Luciana, que comemora em setembro, 25 anos de casamento, que bacana, que coincidência, sou de bota. Alexandro, Kleber Nascimento, do Rio de Fora, ABC do Trânsito, Fábio Medeiros, do Detran, aqui do Distrito Federal, estou por aqui essa semana, Alex Alves, lá de Taubaté, o Fernando Fernandes de Minas Gerais, transitante de segurança, e o Berborralho, Messias Adelino, lá de Pau dos Féus, Major Adelino, do Rio Grande do Norte, Marcos Feitosa, Milton Lacerda de Paulínia, Cristiane de Lima, Cacá Ferreira, Mário Martins Almeida, que também participou do meu curso presencial, o último que eu fiz antes da pandemia, né, Mário? E agora falou que vai fazer também o curso de 25 anos, bacana, Mário. Paulo Henrique, José Luiz, gostou da ideia, aguardo sua inscrição, Ezequiel de Oliveira. Ezequiel, você mandou umas contribuições aí para a revisão do manual, pegar as suas contribuições aqui também hoje. C. Marcelo, quem mais por aqui? Edilson Serqueira, o André Corrêa, também sempre presente, Donizete Rosa, meu amigo Gabriel França, lá do Rio de Janeiro, um dos apoiadores, inclusive, da edição nova do CTB Anotado e Comentado, motorista legal, uma grande empresa lá do Rio de Janeiro, e está sendo um dos apoiadores aí da minha obra desse ano. Nova Autoescola, Márcia Menezes, Edilson decidiu o que vai fazer, bacana, Edilson, é isso aí. Valdeluce Maia, Cremilson Costa, André Ferreira dos Santos, o André gostou dos presentes. Valdeluce, o que eu achei das alterações do CTB e quais mudanças eu gostaria de sugerir? Valdeluce, a sua pergunta é muito boa, tá? Eu brinco com a sigla CTB já há bastante tempo, quem me acompanha mas sempre sabe disso, dizendo que o CTB com o tempo em vez de ser Código de Trânsito Brasileiro tem sido coxa de tráficos brasileira, porque ele tem sido muito remendado. Então, o que eu vejo hoje, o Valdeluce, que o Código tem tido alterações pontuais sem observar a sistemática da legislação e causando diversos conflitos nessas alterações. No curso do dia 3 e 4 a gente vai falar bastante sobre isso, eu vou mostrar essas contradições que foram ocorrendo. Das 43 leis que alteraram o Código de Trânsito Brasileiro, nós temos 11 delas provenientes de medidas provisórias. Em todas as medidas provisórias, nós tivemos emendas que nada tinham a ver com os requisitos de relevância e urgência, que são as chamadas emendas jabutis. Essa última, que é a MP112, que está agora para ser a lei de conversão, ela também teve várias emendas jabutis, embora eu reconheça, e não posso deixar de reconhecer isso, que algumas alterações foram para melhorar a redação do Código, para corrigir equívocos do Código. Então, se você estiver me perguntando dessas mais recentes alterações, eu entendo que foram algumas alterações pontuais interessantes, porque deram uma reajustada. Eu vou explicar melhor isso aí no nosso curso. Em relação às mudanças que eu gostaria de sugerir, eu tenho sido muito cauteloso com isso, sabe? Eu tenho muito contato com deputados e vários deputados, senador também, senadores, já me pediram ideias de alteração do Código. E, sinceramente, às vezes eu fico na dúvida se é melhor a gente corrigir o que a gente percebe que pode ser melhorado, ou é melhor a gente dar uma estancada na legislação de trânsito se não mexer em mais nada durante alguns anos. Me parece que isso é melhor. A gente lidar com uma legislação posta do jeito que está e esperar que as pessoas se acostumem com ela e colocá-la em prática. Até porque tem muita coisa que está escrita na lei há 25 anos que até hoje não é uma realidade. A inspeção veicular, por exemplo, ela é obrigatória normalmente de acordo com o artigo 104, mas ela não é realidade, ela não é feita. Então, antes de pensar em novas normas, o mais importante do meu ponto de vista é colocar as normas que já existem em vigor. Eu falei agora um pouco do Marcelo Magalhães. O Marcelo fez uma minuta no ano passado de regulamentação para o vestuário de motociclista na Câmara Temática e Esforço Legal. Isso ainda aguarda uma decisão do CONTRAN para que seja aprovado ou não. E é algo que está no CTB e ainda não é aplicado. Não há essa efetividade. O Marco Vieira, que é nosso amigo aqui da Câmara Temática e Força Legal, foi responsável pela resolução sobre fiscalização de pedestres, que depois foi revogada. E aqui não estou nem falando se deve ou não ser fiscalizado o pedestre ou se deve ou não ser fiscalizado o vestuário de motociclista. O que eu estou dizendo é que isso já está na lei há 25 anos. A nossa abordagem dia 3 e 4 de setembro vai ser justamente começando por isso. Quais são as novidades desses 25 anos? O que pegou? O que não pegou? O que pode ser melhorado? O que nós, profissionais de trânsito, por exemplo, podemos contribuir com a melhoria da legislação de trânsito? Então, agradeço a sua pergunta porque me permite abrir espaço para essa reflexão. Tá bom? Eduardo Alves, Luiz Júnior, na expectativa para a galera do Campo Jordão. Bacana. Estou marcando aí com o vereador Leandro César. Inclusive, devo conversar com ele quarta-feira agora sobre o assunto amanhã. conversar sobre a palestra em Campo Jordão. Bacana. Gil do de Godói, Maria Bezing, lá do Detranho Paraná. Flávio Maceiro, existe algum impedimento da autorização para a Polícia Militar emitir laudos para descer acidente de trânsito dentro de suas circunscrições, convênios? Flávio, boa pergunta. Recentemente, houve a inclusão dessa competência no OCTB exclusivamente para a Polícia Rodoviária Federal. Para a Polícia Militar não há essa competência específica de perícia, tá? Então, a depender das legislações estaduais é possível se construir esse raciocínio, mas no OCTB não tem, não. Rodrigo Rodrigues, seja bem-vindo. Adriano Mesquita, Rafael Henrique, qual a minha opinião sobre multas de PDC-Cristas? Basicamente, é o que eu falei agora há pouco. ainda que seja questionável a multa, ela está no CTB, só não é aplicada até hoje. Então, a gente precisa ter efetividade na lei que foi aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo. Eu entendo que, independente se é pedestre, se é ciclista, se é motociclista, se é motorista, todos aqueles que descumprem a lei deveriam, na medida da própria lei, serem punidos pelos seus atos. E a única maneira que eu vislumbro como o mais adequado para que isso ocorra é mediante o registro da multa, não no veículo, mas no CPF direto do infrator. Eu vejo que essa é a saída. Propus essa ideia no Pilar 6 do Plano Nacional de Redução de Morte e Desenvolvimento do Trânsito, que foi acolhido pelo grupo e passou a fazer parte do Pena Trans. Então, se você pegar o Pena Trans, você vai ver lá que, dentre as ações a serem desenvolvidas até 2030, uma delas é viabilizar a aplicação de multas com base no CPF do infrator. Isso aí foi uma ideia minha quando participei lá do Pena Trans do Pilar 6. O Alan está explicando aí, garanta já a sua vaga para adquirir o curso 25A Android CTB, acesse o site do professor Júlio e clique em curso no menu. Qualquer dúvida, estou por aqui, tá bom? Alan Nogueira faz parte da nossa equipe e está aí explicando para vocês. Quem está no YouTube já está vendo isso por escrito. Quem está no Instagram, acompanhou aí o que eu falei, o site é julivermodesto.com.br. Meu filho Rafa Tomé entrou agora. Oi, Rafinha, tudo bem? Entrou aí no Instagram. Que bacana, que bom que você veio ver o papai, hein? Muito bem. Antônio Marcos, seja bem-vindo. Luciano, orgulho de estar aqui com especialistas não competentes e tantos outros colegas de produção aqui. Queria ser assim quando crescer. Bacana, Luciano. Agradeço aí sua deferência, seu prestígio. Muito bacana contar com o apoio de vocês. Deixa eu ver aqui no Instagram. A Tátia Guerra está comentando que essa questão do PDS-CRIS precisa ser melhorada no CTB, precisa viabilizar a aplicação da norma. Perfeito. Fabrício. Professor, você tem curso de formação para agentes de trânsito? Pode ser contratado com base na inexigibilidade de licitação? Fabrício, eu hoje, pessoalmente, não tenho trabalhado com curso para agentes de trânsito. Eu tenho a minha pessoa jurídica própria de consultoria e treinamento desde que eu encerrei o meu ciclo na Polícia Militar, hoje, major da reserva, desde o final de 2019, e aí eu abri a minha empresa, o CNPJ. Mas continuo atuando juntamente com o SEAT, que é o Centro de Estudos Avançados de Treinamento de Trânsito, uma empresa que eu vi crescer desde 2000. Então, já estamos há 22 anos com o SEAT e o SEAT oferece esse curso. Dá para fazer por dispensa de licitação que segue um critério um pouco diferente da inexigibilidade, mas por conta de ser uma associação civil sem fins lucrativos e dentro do seu contrato social há, sim, essa possibilidade. Manda um e-mail para atendimento arroba ceatt ponto com ponto BR. E aí, o pessoal lá vai te responder. Atualmente, eu não consigo mais ministrar a aula nos cursos do SEAT, mas tem uma equipe muito boa lá de professores, é só você entrar em contato. Eu, hoje, não tenho conseguido mais ministrar a aula em curso de agência de trânsito. O Carlos está perguntando sobre a consulta pública sobre o curso teórico, seu apoio. Pô, bacana, Carlos, você perguntou isso daí. Valmir, anota mais um bônus aí, por gentileza, que eu já tinha falado desse bônus e faltou mencionar aqui, nessa live. Quem se inscrever entre hoje e amanhã vai ganhar o bônus do curso que eu mencionei sábado passado, que é sobre essa consulta pública. Nós analisamos as duas minutas. Foi um curso de cinco horas de duração, foi muito legal. Começamos nove horas da manhã e fomos até duas horas da tarde. Foi muito legal esse curso, foi sábado agora, esse curso está gravado, ele custa R$97, se alguém quiser comprar só esse curso, manda mensagem para minha equipe, R$97. A gente fez tudo minucioso, das duas minutos que estão em consulta pública. E eu falei mais ou menos uns 30, 40 minutos iniciais, Carlos, sobre o que eu acho dessa consulta pública e qual é a minha percepção sobre as mudanças inevitáveis a respeito da formação de contores. Dá para melhorar? Precisa melhorar? Quem não quer melhorar vai ficar para trás em algum momento? O que a gente tem que ficar atento é como eu posso contribuir para que a melhoria na formação de contores seja efetiva para a segurança viária e atenda aos anseios não só da população mas também dos profissionais que atuam na área. Cuidado com alguns discursos alarmistas que o instrutor vai perder emprego. Quem sabe fazer e faz bem feito vai continuar tendo emprego onde quer que ele trabalhe. Essa é a verdade. então mais um bônus aqui para quem fizer a inscrição entre hoje e amanhã vai ganhar esse curso formação de contores tá bom? Fez a inscrição a gente já vai mandar todos esses bônus aqui para vocês só o e-book ainda não porque eu estou esperando a sanção da lei de conversão da MP112 mas você já vai receber cinco cursos já de cara como bônus para você se deliciar até o dia 3 e 4 de setembro beleza? Pessoal eu tinha programado aí cerca de uma hora de transmissão ele já está com 45 minutos e o meu celular já está apitando a bateria aqui então se tiver alguma pergunta especificamente sobre o curso fiquem à vontade eu estou vendo que tem algumas outras perguntas gerais sobre legislação de trans eu me empolgo e se vocês deixarem eu fico falando aqui durante duas, três, quatro, cinco horas e não paro mais aliás eu quero ver se eu começo a fazer mais vezes transmissão via Instagram porque o pessoal tem me pedido e às vezes surge algum assunto legal que dá para a gente conversar aí uma meia horinha aí marca de repente a gente bate um papo aqui e fala sobre o assunto atual Noronha está dizendo que o anexo não tem que ser reeditado alguns termos ainda geram muita confusão verdade beleza Fabiano estou querendo me especializar em legislação de trans processo de administrativa de trans trabalho em DR do Instituto Federal minha formação não é na área jurídica quais cursos você indica Fabiano né Fabiano tem vários cursos disponíveis na EAD manda uma mensagem lá para a minha equipe eles vão mandar para você a relação dos cursos já prontos e se você ainda não faz parte do meu grupo de alunos faça parte porque a gente tem lives quinzenais e a cada quinzena nós temos um assunto diferente tá é um programa que a gente já está há dois anos e meio semana que vem no dia 29 na segunda-feira será a nossa quinquagésima live Trânsito da Sorte essa live é baratíssima é um investimento baixíssimo são 20 reais apenas 20 reais por live e aí se você se inscreve para várias lives você passa a fazer parte do nosso grupo de alunos pode debater assuntos trânsito aí com profissionais de trânsito de todo o país e no dia 29 especificamente na nossa quinquadésima live eu vou falar sobre a formação de especialistas em trânsito então sua pergunta vem bem a calhar porque eu vou falar justamente sobre essa necessidade de se especializar na área e como que a gente pode se tornar um especialista em trânsito não só do ponto de vista conceitual mas também do ponto de vista acadêmico tá então esse vai ser o nosso assunto em toda a live Trânsito da Sorte eu faço diversos sorteios para o nosso pessoal por isso que eu chamo Live Trânsito da Sorte e para a live do dia 29 que é segunda-feira que vem eu estou programando aí alguns sorteios muito especiais tá que eu já vou antecipar para vocês pretendo sortear 50 e-books desse e-book do CTB Bolso sortear 50 cursos de AD para aqueles alunos que estão me acompanhando desde a primeira live eu vou sortear gratuidades para o curso do dia 3 de 4 de setembro então se você não aproveitar agora a promoção para se inscrever e quiser esperar segunda-feira apenas para aqueles que estão nas 50 lives eu vou sortear algumas gratuidades para o curso do dia 3 de 4 de setembro e como a live é de número 50 o prêmio especial da noite vai ser uma TV de 50 polegadas tá certo? vai ser a nossa principal é o nosso principal sorteio da segunda dia 29 então conto com vocês também fica mais um convite aí embora a live tenha sido específica sobre o curso de 25 anos aqueles que quiserem fazer também a live transa sorte participar da live transa sorte entre em contato com a gente o Alan tá pedindo pra eu relembrar aqui o site para os alunos bacana eu vou colocar aqui na sala de bate-papo pra quem está assistindo pelo YouTube pra quem não está pelo YouTube eu vou falar aqui como é que é e vocês anotem é o www.julivermodesto.com.br e você lembrando que é com L só e Y tudo junto julivermodesto.com.br agradeço inclusive ao Alan pela lembrança e pela formatação do nosso novo site tá? entre aí no site julivermodesto.com.br clique em cursos aí em cursos você já será direcionado para a inscrição para o curso do dia 3 e 4 de setembro pessoal como eu disse eu não estou acostumado a fazer aqui transmissão pelo Instagram e estou surpreso com a quantidade de pessoas que está entrando não para de entrar gente aqui que bacana que legal infelizmente a gente vai encerrar por hoje daqui a pouco inclusive o Instagram já corta porque no máximo o maior de transmissão então relembrando para quem vai fazer o curso inicial 3 e 4 de setembro voltamos ao valor do primeiro lote de R$ 1.425 por R$ 997 ou seja um desconto de quase R$ 500 R$ 997 e para quem vai fazer EAD de R$ 1.140 por R$ 798 a Rafinha está perguntando a gente vai acabar já vai acabar R$ 798 está bom para quem vai fazer EAD além dessa super promoção voltando ao primeiro lote eu estou dando vários bônus vocês já iriam ganhar o CTB Bolso Impresso edição 2022 também vão ganhar o ebook com o CTB Bolso Atualizado e vão ganhar 5 cursos EADs o curso 22 do CTB em 4 horas alterações do CTB pela lei 13.281 alterações do CTB pela lei 14.071 curso formação de condutores que foi sábado agora e a live resoluções do contrário antigas que ainda estão em vigor tá bom então 5 cursos EADs mas só vale para quem já se inscreveu ou se inscrever entre hoje e amanhã ok conto com a participação de vocês e mais uma vez se o único óbvio se for o financeiro entre em contato com a minha equipe que a gente vai te dar soluções dá para parcelar dá para você nos falar quando que você pode pagar de que forma você pode pagar se você torcer mais alunos a gente dá um desconto para você tá de repente o simples faz você divulgar nas suas redes sociais divulgar nos seus grupos aí você consegue mais alunos a gente faz um pacote tá bom se o único óbvio se for o financeiro a gente dá um jeito agora se o óbvio se for de outra natureza aí não tem como eu ajudar tá bom pessoal agradeço demais aí a participação de vocês Alan Valmir se tiver mais alguma coisa que eu esqueci de falar e quiserem me ajudar aí dando um toque fique à vontade tá escreve aí que eu já escrevo já falo já explico antes de encerrar na nossa live por hoje Teodoro está vindo lá de Brusque Santa Catarina já está com passagem de hotel prontinhos bacana Teodoro estava te esperando mesmo porque você falou faz tempo que viria no próximo curso presencial você é fera hein é isso aí Josiane quer participar do grupo de alunos bacana Josiane manda uma mensagem lá para o meu comercial que é isso aí 11 98 913 9362 tá bom 20 reais por live live quinzenal você participa do grupo de alunos um grupo de alunos extremamente participativo colaborativo pessoal cada um ajudando o outro vale muito a pena tá bom Alan tá tudo certo então tô liberado é isso aí pessoal tô à disposição de vocês foi um prazer imenso estar em contato ainda que virtual aqui pela internet meu filho pela primeira vez que eu assisti minha live até o final meu filho tem 7 anos pra quem não sabe alguns já conhecem o meu filho mais novo eu tenho mais velho com 27 mais novo com 7 muita gente já conhece porque o Rafinha participa também dos nossos cursos de reprogramação mental a gente tem turma começando também dia 30 tem bastante curso aí o Rafinha hoje ficou me assistindo aqui beijo Rafinha tá bom grande abraço pessoal valeu